Para falar de um requerimento, o requerimento 57-2023, relativo ao Felipe Neto. Eu confesso que achei que era uma homenagem ao Felipe Neto. Uma homenagem pelo trabalho que faz de combate à desinformação e ao discurso de ódio. Felipe Neto mereceria, pelo trabalho que tem feito, homenagem dessa comissão e dessa casa. Eu tenho ouvido aqui alguns membros do governo incomodados com os convites que temos feito aos membros do governo, ministros, e agora também falaram a respeito do Felipe Neto, dizendo que é uma sanha de que sejam feitos os convites. Gostaria de lembrar que, enquanto governo, enquanto éramos governo, era praxe, sobretudo nessa comissão, uma convocação em massa de ministros. E os nossos ministros eram convocados ou convidados e ficavam aqui até meia-noite, como já aconteceu várias vezes. Lembro de Paulo Guedes, Moro, ficarem aqui até meia-noite. Mas também ouvi aqui que Felipe Neto não procede esse convite dele, foi feito a ele pra entender essa atuação dele no grupo de trabalho, que supostamente era pra combater discurso de ódio, e querendo aqui enaltecê-lo como uma pessoa que combate a desinformação e o discurso de ódio. Felipe Neto é a pessoa que mais destila ódio na internet. Só que é o ódio do bem. Recentemente ele fez um tweet atacando o ex-presidente Bolsonaro com as seguintes palavras, algumas eu nem vou citar por ser termos muito baixos. desgraçado, maldito, genocida, filho da AP, corno, demônio, pu, vagabundo, podre, tosco, burro, ladrão, covarde, lixo, bandido, mentiroso, assassino. Mas que pessoa sensata, com palavras tão carinhosas, recentemente aplaudiu aquela vergonha feita por André Janones na CCJ, chamando um deputado de chupetinha. E todos sabemos que aquele termo tinha um cunho homofóbico, sim. Depois ele quis ali fazer um contorcionismo pra dizer que não, que era porque o deputado é uma criança. E, na verdade, aquilo ali foi feito com um cunho homofóbico, foi feito na época da eleição, em que tentaram associá-lo a um ator pornô gay. Então, assim, o Felipe Neto, ele não tem razão alguma para estar nesse grupo de trabalho, a não ser pra definir o que é discurso de ódio, e dar novos contornos ao discurso de ódio. Legalizando o ódio do bem, que é isso que ele faz. Obrigado.